Quem quer bolo de aniversário? Parabéns, querido Theo! Parabéns pra... Agora é hora dos presentes! Pronto, Theo! Está bem, volto já, bebês! Comportem-se! Eu saí só um pouco! Lulu, o Theo não é um cachorrinho, Theo! Volta aqui! Chilli! Quantas vezes tenho que dizer? Nada de explosões! Nada de anjos de bolo! Go Pixies! Ajuda! Agora lentamente mova-se de Pixie Plank para baixo, Theo! Só uma menina pode gritar assim! Charlie! Calça e sapatos! Uma bebida rápida! Vamos ajudar nossos amigos! Rainbow Rippy! O que aconteceu, Charlie? Já vou! Tudo que eu queria era dar ao Theo o melhor aniversário da vida dele. Mas olha, está tudo arruinado! Quase! Consegui! Não se preocupe, Charlie! Tenho uma ideia brilhante! Luta! É minha vez! Vamos deixar tudo brilhando outra vez! Vamos tentar mais uma vez! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Parabéns, querido! Theo! Theo! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Lulu, o que foi? Você precisa de um abraço? Está tudo bem, Lulu! Volto já! Tudo bem, bebês? Tenho uma grande ideia! Viu? Ah sim! Você adora tocar bateria, Lulu! É isso, Téu! Lulu, nós não jogamos coisa! Que cheiro é esse? Bebês, vocês estão sentindo esse cheiro? É isso! Você está chorando por causa deste cheiro, não é, Lulu? Melhor... E agora... Glow Pixies, ajuda! Quem quer pizza de Climper? Glow Pixies, ajuda! É a Charlie! E parece que ela precisa mesmo da nossa ajuda! Vamos, Glow Pixies! Vamos! Glow Pixies! Desculpe, Pixies! Tive uma pequena brilhante... Entenderam? Ajudem-me, Glow Pixies! A Lulu está chorando sem parar e não consigo descobrir o que está acontecendo! Que cheiro horrível! Borboletas flamejantes! Borboletas flamejantes! Já senti esse cheiro antes! Uhuuui! Acho que precisamos ver a fralda da Lulu! Fralda, claro! Bem pensado, Gigi! Pronto? Pronto! Uhuuui! Sua fralda está bem fedida hoje, Lulu! Não se preocupe, Lulu! Vamos resolver tudo! Vamos resolver tudo! Glow Pixies! Glow Pixies! Sua magia salvou o dia outra vez! Gostaria de poder fazer alguma coisa por vocês! Bem, talvez haja alguma coisa! Eu outra vez, Charlie! Mas desta vez, eu perdi o meu balde! Estava na cabeça do Theo! Mas agora não me lembro onde eu coloquei! Poderia assistir outra vez e ver se pode me ajudar a encontrá-lo? Ah, pobre Lulu! Você realmente pega toda a gripe, não é? Bem, você não está com febre! Acho que é... Atchã! É só um resfriado forte! Tchã! 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 Que tal uma sopinha deliciosa, Lulu? Aposto que isso vai te fazer se sentir melhor, não? Vou colocar no seu copo especial! Tchã! 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 Glow Pixies, ajuuuuuda! Uau, todas nós parecemos... Glow Pixies! Glow Pixies! Aaaaah! Apertem os cintos, Glow Pixies! Temos amigos para ajudar! Charlie! Bebes! Aaaaah! Cuidado! Ela vai explodir! Aaaaah! 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 Aaaaaah! Vamos tentar de novo, hein? Quem quer um pouco? Oh! Sopa mágica Glow Pixie! Oh não! Lembra quando tirei a temperatura da Lulu com aquela coisa especial chamada termômetro? Bem, agora desapareceu! Lembra onde eu pus? Talvez se assistirmos de novo possamos encontrá-lo! Vamos lá!